A bem-vindade de Serrano! Canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba, de Belágua, pra toda a região. Canal MN Divulgações, o canal mais badalado do Baixo Parnaíba. MN Divulgações, MN Divulgações, o mais alto nível de qualidade pra você. MN Divulgações, MN Divulgações, o mais alto nível de qualidade pra você. Olha onde ele já tá. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Agora eu vou tentar entender. Olha onde ele vai. Olha onde ele vai. Por que você não está me livre? Olha onde está, onde está, onde está! E aí, Júlio. 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 Vamos lá, chamar, chamar aí que eu tenho nome É muito acertado, papai Rex told me many times good Yeah, you'll break out the sky for me Atenção com o Drugs, aqui nós somos I want to try to understand good Why don't you set me free Let me go, let me go We'll find a truth to love Let me go, let me go We'll find a truth to love Vamos lá, chamar, pegando bem Let me go, let me go É muita qualidade, muito som pra galera We'll find a truth to love É muita pedra pra galera, cursinho dançar aqui no clima da impiedosa Você sabe que quanta de life dá na área Essa é mais uma exclusividade da Superjar Live Prime Ah, empadrujou a bacana Mas uma pedra na exclusividade na volta Eu tô com mais três misturas aí pra dia Superjar Live Prime A maior referência em pedras exclusivas do Brasil Essa aqui perdão, vendeu pra Rogério E até hoje é repetida, é todo pra comprar de novo Canal MN Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba De Pelágua pra toda a região Canal MN Divulgações O canal mais badalado do Baixo Parnaíba MN Divulgações MN Divulgações O mais alto nível de qualidade pra você Mais alto nível de qualidade pra você MN Divulgações MN posição de suplência MN parleränder MN revenir O que é isso? Você e eu É isso aí juntos Estamos tão felizes Temos que não se esqueçam 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 Sucessos, lançamentos E isso é o impacto O que é o Hercurado A Jola sumergada Eu sou um pato senhor Por você como é O que é isso? Pra dizer a minha vida Eu estava querendo alguém Na minha vida Agora parece que eu tenho Nunca fui Eu sei Já sei que O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Uma bota na rádio também, ó! Chama a chama a chama aí! O que se vê? Chama, chama! Parabéns, bebê! Parabéns!